Você que está concluindo a graduação e quer emendar um mestrado no exterior, uma opção é o Reino Unido. O programa faz parte da política de internacionalização da PUC. Estão abertas as inscrições para as bolsas para mestrado no programa Tivni. O mestrado pode ser realizado em várias áreas do conhecimento, tanto por professores quanto alunos. E para falar um pouco mais sobre esse programa, eu converso com o professor Paulo Gonzaga, assessor de relações internacionais da PUC-UEAS. Professor Paulo, é uma boa oportunidade para os professores e também para os alunos da PUC-UEAS. Exatamente, uma vez que eles não têm limite de idade para se inscrever a essa bolsa, e você pode fazer o mestrado em qualquer área do conhecimento. Então, é uma grande oportunidade para você estudar no Reino Unido, em universidades britânicas, com uma das bolsas mais tradicionais do governo britânico. Geralmente, quantas vagas são disponibilizadas? Como a bolsa não é especificamente só para o Brasil, são para vários países do mundo, países africanos, eles não têm um limite especificado de bolsas. Mas, em 2017, o Brasil foi contemplado com 65 bolsas. Quem pode participar? Como que as pessoas podem, aliás, participar desse mestrado? Nós já falamos que são alunos e professores, mas como que eles podem fazer as inscrições? Eles devem acessar o site do programa Tivening e verificar qual é a documentação necessária e fazer a inscrição através do site. É uma bolsa excelente, uma das bolsas mais tradicionais do governo britânico. E, durante essa crise que começou no país a partir de 2014, onde vários programas foram, teve seus cortes devido à questão de orçamento, é uma grande oportunidade, porque nós não temos mais Ciências Sem Fronteiras, vários programas que foram diminuídos ou cortados. Então, é uma oportunidade de você estudar em uma instituição de renome, no Reino Unido, gratuitamente, com uma bolsa tradicional.